Oi, meninas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camilla The Monkey e hoje vamos inaugurar a primeira resenha de base desse ano, que é a resenha da base Serum da Miss Larry. Bora lá? Já começo mostrando aqui a embalagem pra vocês. Ela tem a logo da marca aqui em cima, eu achei muito bonitinha essa combinação de azul clarinho, né, azul bebê. Então a embalagem dela é assim e ela vem 40ml de produto, tá? 10ml a mais do que geralmente é a média aí do mercado. Essa base tem 18 opções de cores, eu achei uma cartela de cores ok. A minha cor é a 00, que é a cor mais clara. Aqui na frente do rótulo da base a gente já consegue ver que ela tem FPS 20, ácido hialurônico, antipoluição e vitamina E, além de ser vegana. Aqui atrás temos mais algumas informações que eu vou ler aqui pra vocês. Textura confortável, toque seco e aspecto aveludado. Cobre imperfeições, minimiza as linhas de expressão e a aparência dos poros com o uso contínuo. Pele hidratada, protegida e acabamento uniforme. Então ela tem muitas promessas, eu gostei muito do que ela promete, porque é o tipo de base que eu gosto, com acabamento mais natural, eu não curto muito bases, muito reboco. Vou colocar ela aqui na plaquinha pra vocês verem a textura. Ela fala que é uma base em serum, ó. Eu vou chacoalhar ela aqui. Coloquei um pouco aqui, ó, na minha plaquinha de acrílico. E, ó, percebam que é uma textura que escorre, ó. Então é realmente uma base mais fluida. Já hidratei aqui o meu rosto. Lembrando que todos os produtos que eu utilizo ficam aqui embaixo no box de informação do vídeo. Então se você quiser saber os nomes dos produtos que eu utilizei, que eu não falei aqui, tá tudo aqui embaixo. Fiz uma hidratação um pouco mais potente, que a minha pele tá um pouco mais ressecada, porque ultimamente não tenho cuidado tanto dela. Então, ó, eu vou pegar aqui da plaquinha mesmo e vou fazer a aplicação de um lado do rosto. E aí, ó, eu vou espalhando com a esponjinha. Essa cor aqui, 00, que é a mais clara, ela tem o fundo levemente amarelado, mas não é muito. Como o meu subtom de pele, ele é neutro, conforme eu vou espalhando, não fica, ó, evidente esse subtom dela. Aproximei aqui a imagem. Fiz uma camada fina desse lado do rosto. Então, ó, aqui a minha pele está sem a base. E aqui com uma camada fina da base. O que eu achei dela? De cara, vocês já estão percebendo que ela tem uma cobertura leve, tá? É uma cobertura de leve pra média. É, se você fizer uma camada mais grossa, ela vai ficar com mais cobertura. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que evidencia muito a textura da minha pele. Mas, então, ó, ela dá um acabamento bem natural. Eu diria que o acabamento dela, depois que ela seca, fica um semi-mate, tá? Vou fazer aqui mais uma camada, só pra vocês verem se ela constrói ou não, ó. Vou aplicar aqui e vou espalhando, dando batidinhas com a esponja. Percebam que ela deu uma aumentada na cobertura. Por isso que eu falei que é de leve pra média. Com pouco produto, ela fica leve. Se você fizer uma segunda camada, ela fica uma cobertura de leve pra mediana. Vou fazer aqui a aplicação do outro lado. Fiz aqui a aplicação do outro lado do rosto. Então, ó, pra vocês verem aqui de pertinho como que a base ficou. Eu gostei muito desse acabamento dela. Ela realmente fica mais natural na pele. Claro que eu fiz uma hidratação mais potente, como eu falei pra vocês. Mas eu sinto que ela não perde o viço que tava do hidratante, sabe? Esse é um ponto positivo pra ela. Dei uns minutinhos aqui pra base secar, ó. E agora, então, ela já tá seca. E ela continua com esse aspecto natural, que eu gostei bastante, ó. Então, agora, vamos pro teste de transferência. Peguei aqui, ó, o meu celular. E agora, então, eu vou encostar bem, ó, ele aqui pra gente ver se vai transferir ou não. Ó, eu abaixei bem a luz pra vocês verem. Transferiu praticamente nada, né, gente? O que veio pra cá foi mais hidratante em si do que a base, ó. Em relação à cor dela, tá? Aqui ao vivo, ela ficou uma cor, ó, bem boa em relação ao colo e ao resto do corpo. Ela só tem esse subtom que tem um pouquinho de amarelo, que assim, aqui ao vivo, não tá dando nem pra perceber essa diferença de subtom da minha pele pra cor da base. Mas aí, eu tirei uma foto com o flash pra vocês verem se a base estourou ou não. Eu não senti que ela estourou, só que no flash ficou evidenciada essa diferença de subtom. Vamos agora, então, pro teste da água. A base, ela não promete ser resistente à água, mas se ela for, vai ser aí uma surpresa. Aproximei vocês aí, ó, peguei aqui um spray aqui dentro sem água. Vou aplicar aqui, ó, nessa região. Ó, apliquei bastante. Vou dar um zoom maior pra vocês verem. Vou dar uma olhada aqui no espelho. Ó, ela tá escorrendo no meu pescoço. Mas tá vindo só a água. Olhando aqui, ó, ela não tá se desfazendo, sabe? Peguei aqui um papel higiênico. E eu vou pressionar de leve pra ver se ela vai transferir ou não pro papel. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui no espelho. Aparentemente, ela transferiu praticamente nada. Não sei se vocês estão enxergando um pouquinho aqui nessa região, ó, aqui também. Mas foi bem pouco. Pro papel, transferiu praticamente nada. Porém, aqui no rosto, eu tô vendo que aqui, ó, onde eu apliquei, ó, saiu um pouco da base, tá? Então, eu diria que ela é um pouco resistente. Aqui também, ó. Saiu da região do bigode, né? Então, ela não é, assim, super resistente à água, não. Tô vindo aqui com a esponjinha, ó, nas áreas que ela deu uma saídinha. E aí, ela voltou tranquilamente. Agora, eu vou terminar de fazer aqui a make. Vou fazer a pele com vocês. Um olho bem rapidinho. E vou ficar com essa base o máximo de tempo possível pra gente ver a duração dela. De corretivo, eu vou utilizar o corretivo da Miss Larry. Esse aqui é o corretivo líquido vegano. Eu sei que a marca, junto com a base, eles lançaram o corretivo novo e pó. Eu ainda não tive a oportunidade de comprar. Acho até meio difícil de achar pra comprar, sabe? Se vocês veem, inclusive, me mandem, tá bom? Porque eu pretendo comprar sim pra testar pra vocês. Vou aplicar aqui na região da olheira, que é a região que mais incomoda. Um pouquinho aqui no nariz e aqui no queixo. E venho espalhando com a esponjinha. De blush, eu já vou utilizar o BT Plush da Bruna Tavares. Esse daqui é na cor vintage. Vou fazer aqui a aplicação. E eu venho espalhando com um pincel. De iluminador, eu vou utilizar o Shine Up da Mahave. Vou pegar um pouco dele. Não vou aplicar tanto assim. Mas aqui, ó, no ponto alto da maçã do rosto. E aí, pra selar a pele, eu vou utilizar esse pó aqui, ó, da She Glam. Já apliquei um pouquinho aqui, ó, só tirei o acúmulo das linhas e venho aplicando aqui com o pincel. No restante do rosto, eu vou aplicar a parte de baixo do pó. E venho também, ó, com o pincel, dando batidinhas. Pronto, gente, terminei aqui a make. Fiz um olho bem simplesinho, tá? Nos lábios eu apliquei o BT Juicy Oil da Bruna Tavares. Vou aproximar pra vocês verem como que ficou a pele recém finalizada. Ó, gente, então, ó, a pele ficou assim, tá? Com os produtos por cima. Aqui abaixo dos olhos eu nem apliquei máscara de cílios, que é pra gente poder ver bem o efeito dela depois de horas de uso, tá? Ó, então a pele ficou assim. Agora, então, são 1h16min. E eu vou ficar o máximo de tempo que der com essa base. Vou viver minha vida. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que a base se comportou na minha pele. Voltei, gente! Agora, então, já são, ó, são 8h31min da noite. Então eu fiquei aí 7h com essa base. Vou dar um zoom pra vocês verem como que ela ficou. Ela deu uma leve acumuladinha aqui, ó, no bigode chinês. Eu tô com esse brilhinho aqui porque chegou um produto aqui que eu comprei na Shopee. Já quis logo experimentar, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Mas, ó, ela deu uma leve acumulada aqui na linha do bigode chinês. Mas não achei nada, assim, a nossa, ficou muito feio. Não, deu uma acumulada de leve. Normal, né? Porque tem uma depressão ali e ela vai dar essa acumulada. Eu a considero normal. Aqui abaixo dos olhos ela também ficou bem bonita. Em algumas partes ela deu uma saída por causa do atrito que eu sempre faço. Acabo fazendo com o rosto, principalmente no nariz, ó. Mas essa parte aqui do nariz, ela tá bem digna. E hoje, aqui no Rio, onde eu moro, tava um tempinho abafado. Eu cheguei a suar com ela e eu percebi que ela é uma base que se você suar, ela não vai derreter. Mas se você vier com papel, uma toalha, alguma coisa assim e ir secando, ela transfere, tá? Assim, não transfere totalmente. Ela deu uma saidinha aqui na teste e aqui na região abaixo do olho ela saiu um pouco. Não saiu totalmente. Então, eu não te diria que é uma base resistente ao suor. Mas ela também não vai derreter toda se você começar a transpirar. Então, vamos lá as promessas da base. Textura confortável. Realmente, ela tem uma textura confortável. Você esquece que tá de base na pele. Toque seco e aspecto aveludado. Eu gostei muito do acabamento dessa base. Claro que a preparação de pele, ela sempre vai influenciar no resultado que você vai ter com a sua base, né? Mas, no geral, eu gostei muito da textura dela. Eu curti muito mais essa fórmula aqui do que a Skin Balm da Miss Larry. Que já tem resenha aqui no canal também, tá? Eu vou deixar aqui embaixo caso você ainda não tenha visto. Aquela base pra mim não deu, eu não consigo utilizar. Ela é muito seca. Essa daqui já não, tá? Ela te dá um acabamento semi-mate. Eu gostei muito dela. Fala aqui que, com o tempo, né? Com o uso contínuo, ela minimiza a linha de expressão, a aparência dos pólis. Realmente, eu tenho que testar mais vezes pra poder falar pra vocês se eu vejo diferença ou não. Então, se você tá buscando aí uma base pro dia a dia, né? É uma base que ela não vai ter tanta resistência assim. Ela é ok, tá? Eu já testei bases aqui que, em contato com o suor, simplesmente derretia. Com o suor ou com a água. Não é o caso dessa, mas ela também não é uma base que eu indico pra dias muito quentes, tá? Porque ela pode ser aí que ela te deixe na mão ao longo do dia. Mas, no geral, eu gostei muito dela, tá? Uma base, assim, que com certeza eu vou utilizar. Já estou utilizando nos tutoriais aí com vocês. E no meu dia a dia. Se você tem a pele seca, até a pele mista, você vai gostar muito dela. Se você tem a pele oleosa, eu já não sei se ela vai segurar a oleosidade ao longo do dia, tá? Eu acredito que ela não vai segurar tanto a oleosidade de quem tem a pele oleosa, tá? Mas aí, eu também não sei, não posso falar com muita propriedade, porque minha pele, ela é mais seca. Se você tem pele madura, tá? É importante selar bem na região onde você tem as linhas pra ela não acumular. Na minha opinião, ela acumulou normal. O que qualquer base, qualquer produto de pele acumularia, porque, né, de fato existe a linha ali no rosto. Então, não tem simplesmente como sumir com a linha. Mas eu já testei bases que, realmente, assim, ao longo do uso, foram ficando horríveis aqui. Chegaram a se mover, a sair dessa região do rosto, né? Ainda mais quando a gente faz expressões, sorrir e tudo mais. Então, essa daqui não foi o caso. Então, pra um dia, assim, de muito, muito calor, eu não escolheria essa base pra utilizar, tá? Mas com o tempo mediano, ou pra fazer alguma coisa específica, né, que você não vai passar por situações desse tipo, eu escolheria essa base, sim, pelo acabamento dela. Ela deixa o acabamento muito bonito na pele. Então, é isso, gente! Essa foi a resenha da base da Miss Larry. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já testou essa base, qual o seu tipo de pele, qual foi a sua experiência com ela. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o like aqui pra mim, que isso me ajuda bastante. E vai lá me seguir no Instagram, arroba Camila The Man, que eu tô sempre por lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri